o pessoal tudo bem com vocês espero muito sim olha só hoje vamos fazer beija-flor me pediram muito aqui no canal certo nos comentários abaixo então eu vou tentar fazer aqui um do meu jeito mas vocês podem estar fazendo da forma que vocês encontrarem mais fácil e mais prato certo então vamos começar vendo aqui só o corpinho e a cabeça do passarinho no caso beija-flor certo a caneta vai fazendo deixa assim ó aí com a faca eu vou só onde eu desenhei vou cortar aqui ó você pode deixar de coaxinho isso aqui ó certo aí eu coloquei também uns pedaços de arangalvo lançado para fazer a asa o bico e o rabo aí agora vou pegar aqui essa fita crepe que eu vou ver todos esses opos vou rolar todos aqui aí aqui o asa aí vem aqui vou cortar mais um pedacinho e aí e como ficou aí aqui onde é o rabo e a CT que E aí com a fita crepe a gente vai envolvendo toda essa asa de novo ó pessoal como ficou certo aí com essa gravijadeira aqui eu tirei esse cabelo aqui certo que eu quero servir para colocar aqui eu vou pegar aqui o arame galvanizado e lá assim e aí deixa essa ponta para cima aí aqui ó o bico do beija-flor vamos pegar a fita começa a trabalhar aqui ó fazendo o formato da cabecinha dela certo com esse ferrinho ó e colocar assim agora vamos preparar a massa aqui nós temos um tanto de areia peneirada certo fina com mais um de cimento peneirado também aí vou fazer aqui aquela velha massinha de modelar que eu faço sempre aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo certo e no carto também então quando termina fica assim ó certo aí vamos pegar aqui o nosso beija-flor vamos começar aqui ó e descer e pegando pouca massa vamos começar a modelar ó pessoal fica assim ó certo quando você for fazer essa parte aqui ó dê bem atenção à asa então essa primeira parte aqui do corpo nós vamos esperar secar por 24 horas na sombra certo? Aí aqui eu já tenho um copinho pronto pra gente finalizar só a asa dele. Aí com pouca massa, ó, é só preenchendo. Tendo aqui que é todo assim, ó. Aí com a pontinha da faca a gente faz essas marcações assim, ó. E agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas da sombra, certo? Pra gente finalizar e pintar. Então, ó, já secou o nosso beija-flor. Vocês podem estar fazendo o tamanho que vocês quiserem, certo? Eu escolhi esse tamanho aqui. Então vamos começar aqui e dar uma de mão só do pigmento, do corante verde, ó. Deixar a dureza verde aqui. Fazer isso nele todo. Tchau. 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 o sininho de notificação para novos vídeos certo? deixa um joinha comenta lá embaixo, compartilha esse vídeo também nas redes sociais de vocês certo? que é muito importante chama os amigos também para conhecer o nosso trabalho aqui no canal, certo? até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus, um beijo